E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 2 de Remake E bora lá então estar continuando aqui com nossos vídeos extras, né? Nossos vídeos bônus fazendo os modos extras No último vídeo a gente conseguiu fazer o Sem Tempo para Chorar Na verdade, ainda não consegui, mas quando vocês estiverem vendo o vídeo eu já devo ter conseguido Tanto é que vocês já vão ter assistido já o vídeo, né? Comigo completando E vamos jogar então agora o segundo Ghost Survivor, né? O Serviante Perdido E no caso eu já estou gravando pela segunda vez Tanto é que vocês podem ver que já tem até um quarto sobrevivente aqui Que eu fiquei tipo, mano, como assim? De onde que veio esse negócio? E esse daqui eu consegui completar Mas também eu vou ter que regravar ele porque deu problema no áudio Apenas esse primeiro aqui que foi o que eu consegui fazer sem dar problema, né? No caso, dei sorte de não ter dado problema Porque esse, esse e esse deram problema no áudio Aí ficou horrível, ficou tipo abafado Ah, não sei se eu vou deixar o som também do headset Que também não é tão ruim assim, mas, né? É um som de headset, parece que eu estou falando Parece que eu estou falando meio que assim Aí fica meio zoado Então, tipo... Enfim, bora lá Fazer aqui o segundo Ghost Survivor A Fugitiva Com duas estrelas de dificuldade Então, né? Como eu já disse, eu já estou gravando pela segunda vez Eu já tentei umas duas, três vezes Cheguei, tipo, bem longe até Mas não consegui completar Vamos ver se eu consigo completar então agora Eu vou tentar mais umas duas, três vezes E se eu não conseguir, eu faço no modo treinamento Ou talvez eu nem precise fazer no modo treinamento, né? Porque eu já liberei todos os negócios aqui Enfim, bora lá então Eis a história de um futuro perdido De uma noite que nunca acabou Vem comigo encontrar o seu amado Catherine e Warren acreditam nas palavras de Irons Afinal, ele era um cavaleiro O chefe da polícia E amigo próximo de seu pai O prefeito No entanto, assim que chegaram ao orfanato A máscara dele caiu Sabe, acho que você vai ser minha obra-prima E ela entrou em desespero Só que o destino lhe sorriu Catherine conseguiu roubar as chaves de seu potencial assassino E se decidiu Preciso fugir Preciso resgatar o meu querido Ben Ok, pegamos aqui o controle dela Que ela nunca foi um personagem jogável Tipo, nunca mesmo Obviamente, porque ela só aparece morta E tá rolando um tempo aqui já Então vamos lá, vamos acelerar aqui pra não perder muito tempo Aqui tem uma nota Carta ao diretor Lembra dos espécimes brancos que eu mencionei no relatório do mês passado? Os pesquisadores batizaram eles de pálidos Eles passaram por uma mutação especial E ao contrário dos outros Ganharam a capacidade de se regenerar São difíceis de eliminar Com armamento leve Não impossível, devo acrescentar Só demoraria bastante Não recomendo Para eliminar um pálido É preciso usar armamento pesado Capaz de causar dano mais rápido do que ele se regenera Como a minha equipe está produzindo Um meio consistente de produzir pálidos Quero o dobro de espécimes No mês que vem É o preço a pagar por um futuro melhor Não, não é Você simplesmente Ferrou com todo mundo Eu estou indo mal pra caramba Muito mal Tá, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já caguei com todo a run Dei muito mal ali já Nesses dois primeiros bichos aí Que não era pra acontecer essas coisas Obviamente Vamos tentar de novo A gente nem precisa ficar lendo esse negócio aqui Bom, eu já sei Mas eu já sei o caminho A gente tem que estar aqui no orfanato A gente vai ter que passar pelas ruas Pra chegar na delegacia Da delegacia a gente vai embora E chega nas celas Tá, eu achei que ele ia morrer agora E a gente vai ter que passar pelas ruas E aí A gente vai perceber A gente vai Jonathan Floresta E aí A gente vai A gente vai ver A gente vai ter umapiece A gente vai ter umauestas E aí Essa parte E aí A gente vai ter que passar lingerie Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu não consigo. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Que mira! Que mira! Que mira! Apenas desculpa! Que mira! Que mira! Que mira! O que é isso? O que é isso? Aê! Consegui! Uh! Aê! Finalmente, a gente conseguiu completar em 7 minutos e 4 segundos o poder do amor, crocodilo, meu Deus, acessório crocodilo. O que é isso aí? Deixa eu dar uma olhada. Ah! Ah, mano, é muita zoeira, olha isso. Mofado. Caraca, mano, os caras botaram o mofado aqui. Ai, vi. Putz, que bizarro. O de... É um mais estranho que o outro, né? Ah, esse é legal. Esse é muito legal. Putz. Tem como não achar bonitinho isso? Enfim, beleza. Concluímos aqui o segundo Ghost Survivor da fugitiva. Putz, eu consegui completar em traspas de primeira, né? Eu dei um reset aí e ainda sem contar as outras tentativas que eu fiz quando eu tava na primeira tentativa de gravação, né? Essa daqui eu creio que esteja tudo certo. Então, a gente conseguiu completar. Então é isso. Então eu vou aproveitar aqui e vou encerrar o vídeo por aqui. O próximo vídeo vai ser desse soldado esquecido, que eu achei que era o mais difícil, mas na verdade não. Porque o outro tem 5 estrelas de dificuldade. Mas assim, pra falar a verdade, esse outro aqui não é tão mais difícil assim. Ele é um Survivor, né? Então, tipo... Não é aquela coisa, você tem que correr pelo mapa, blá 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 blá. Enfim, então é isso. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, compartilhe em suas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal Tetritaus. Deixa um comentário abaixo também se der e se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho pra receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou-se!